A gente achou que terminou Eu vou deixar pensar E o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando o completo Porque eu quero ir pra guitarra Eu já me aviso igual Não pense que morreu A história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da verdade Se a enxergar Eu já tenho vida aí E mesmo que o cenário Fica que eu fiz Mas tem que desistir Não quer me desistir Mas Deus pode ser Parar e desistir Vida aí Eu já tenho vida aí O tempo não evita o que eu vou fazer Eu me encarando E afirmo pra você Eu já tenho vida aí Vai voltar a viver Eu já tenho vida aí 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 eu já tenho vida aí